E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos mais uma vez para mais um vídeo. Hoje a gente está aqui nessa linda lavoura de pimentão d'ara. A gente vai mostrar para vocês e vai falar um pouquinho sobre as adubações que foram feitas aqui. Bora para o vídeo. Aqui vocês veem que um pimentão que já produziu bastante. Esse é o pimentão d'ara e como que está carregado. Como eu falei nos vídeos para vocês, essa qualidade de pimentão é muito boa. Porque os frutos que dão graúdo lá embaixo, eles também mantêm em cima. Essa lavoura já foi tirada 250 caixas por mil pé. Observe a quantidade de fruto que esse pimentão está tendo e também observe as qualidades. Bastante fruto ainda e uma qualidade muito boa. Olha a quantidade que tem aqui de pimentão. Um pimentão ainda, que a maioria desses frutos, ainda eles estão ganhando tamanho. Eles estão miúdo, porque já foi colhido bastante. Porém, já está sendo feito adubação para eles crescerem e também engrossar. Mas a quantidade é grande. Muito fruto. Aqui. Foi feito adubação com o adubo 10-10-10 e também com o adubo 12-6-12. Foi colocado o adubo entre os pés e foi feito a irrigação com o gotejo. Agora, para esses pimentão desenvolver melhor, para esse pimentão ter uma textura melhor, uma qualidade melhor, vai ser feito o 11-0-30. Para esses fruto ganhar o tamanho e o peso. Olha como que está a coisa mais linda, essa lavoura de pimentão. Pimentão, tudo bem igualado. Um pimentão que está pareio. Um pimentão que está muito bonito. Olha a quantidade de fruto. Eu sempre comento sobre o pimentão d'ara por causa disso. É uma semente que tem muita qualidade. É uma semente que chegou no mercado. Uma semente que tem um desenvolvimento muito grande. Os pimentão graúdo que eles dão embaixo, eles dão no meio e também eles dão em cima. E a quantidade desses frutos é muito grande. É um pimentão que se você conseguir tratar bem dele, você cuidar bastante, você consegue tirar até 450 caixas cada mil pé. Observe que lá embaixo, foi tirado os pimentão muito graúdo. Observe que no meio não está diferente. Também está um pimentão muito graúdo. E super bem carregado também. Olha uma coisa, a quantidade e qualidade que está esse pimentão. Não adianta ter uma semente boa. Porém, a adubação é muito importante. Vocês têm que estar adubando toda semana, jogando 10 gramas por pé. Nesse porte que está esse pimentão aqui agora, O adubo é o 12-6-12, o 11-0-30, 12-6-12. São esses três adubos que você deve estar usando. Não precisa mais do que isso. Em uma semana você faz o 10-10-10, na outra semana o 11-0-30, depois na outra semana o 12-6-12. Volta no 10-10-10, 11-0-30 e 12-6-12. E mantém essa adubação até no ponteiro. Para vocês ajudar essa semente ter essa qualidade que está tendo aqui. É muito pimentão. É bastante fruto. Lembrando que folhar a base de micronutriente é também muito importante você estar colocando na lavoura. Os micronutriente vai ajudar na adubação, fornecendo os micronutriente, que é o que a planta necessita. A terra, com o tempo, ela vai se desgastando, faltando nutriente. E o folhar, a base dos micronutrientes, é exatamente para isso. Para ajudar na adubação, ajudar no que a terra está cansada e não está produzindo mais. Uma outra questão é sobre a desbrota. Muitas pessoas perguntam sobre o broto. Essa qualidade não precisa fazer a desbrota. É um pimentão que o que ele dá no pé, ele dá no broto. Aqui é um broto. Observe os frutos que estão nesse broto. Então, são um grande pimentão de grande qualidade. A gente quis fazer esse vídeo, pessoal, para falar um pouquinho e mostrar um pouquinho para vocês das adubações que estão sendo feitas aqui. E também mostrar o resultado que a semente e essa adubação estão dando. Você olhando um pimentão desse, acha que está na hora de fazer a colheita. Porém, não chegou a hora ainda. Ele vai crescer mais e ele vai ter mais peso usando e fazendo esse tratamento e essa adubação que a gente está falando. Olha que coisa mais linda que estão esses frutos aí. Esses são os adubos que a gente está usando. Tudo aqui. A gente vai ficando por aqui mais uma vez. Lembrando, pessoal, qualquer dúvida, vocês deixem nos comentários que a gente responde vocês. Dá uma olhada ali o que é fruto. A gente vai mostrar para vocês a quantidade que está aqui de fruto. Olha só a quantidade de fruto. 12, 6, 12, 10, 10, 10 e o 11, 0, 30. Um grande abraço, pessoal. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.